O Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da ANTT já conta com mais de um milhão de cadastros. Além de dar mais segurança para quem contrata o serviço, o registro ajuda a regularizar os trabalhadores do setor. José trabalha com transportes de cargas há 10 anos. Há 13, ele e o irmão, são sócios de uma transportadora de mudanças. Com quatro caminhões e uma equipe de 12 pessoas, a transportadora atende em todo o Brasil e está em dia com o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da ANTT. Acredito que também passa uma segurança para a empresa, ou para o cliente, que saber que a empresa é cadastrada, está toda legalizada. A ANTT também traz alguns benefícios através do cadastro e com o governo federal, traz para a nossa empresa. O Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas é obrigatório para todos os veículos de carga que façam transporte rodoviário mediante remuneração. Aqueles veículos da categoria aluguel, com placas vermelhas e letras brancas, capacidade de carga igual ou superior a 500 quilos. O cadastro traz uma série de benefícios para o transportador e para o usuário. A contratação desse seguro é obrigatória. Grandes embarcadores hoje já não contratam transportadores que não tenham registro, visto que contratar transportadores para fazer transporte rodoviário de cargas que não estejam habilitados, constitui uma infração. No ano que vem, o Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas deve passar a funcionar em sistema eletrônico, para facilitar o fluxo dos transportadores e também a fiscalização da ANTT. A mudança vai passar ainda por consulta pública.